Bom dia a todos e todas, seja uma TPC de Ciências Humanas. E hoje nós vamos contar com a participação especial dos PCNPs da área de Matemática, a Cris e o Rodrigo. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Marina, pelo convite. Bom dia a todos. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Marina, pelo convite. Hoje nós temos aí uma reunião super especial, onde a gente vai estar tratando das Ciências Humanas, mas também da articulação das Ciências Humanas com a área de Matemática. E o nosso TPC, então, unindo Cartografia e a Matemática. Vamos, então, começar o nosso trabalho de hoje, que tem bastante coisa interessante para o pessoal. Obrigada e bem-vindo. Vamos lá, bom TPC. Obrigada. Obrigada. Como eu disse, pessoal, hoje a nossa TPC, então, ela tem esse caráter interdisciplinar na prática, onde nós vamos falar sobre a cartografia e as suas interações com a matemática. Mais uma vez, né, agradecendo a presença, a participação da Cristiane e do Rodrigo, que vão aí nos dar várias dicas de como trabalhar a matemática e a geografia de forma bem alinhada. A nossa pauta hoje, ela vai, então, trazer como a cartografia é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma linguagem, como a cartografia, ela é trabalhada dentro do currículo paulista, quais são as habilidades que vão estar trazendo o trabalho da cartografia. A alfabetização cartográfica, algo tão importante que nós trabalhamos aí desde os anos iniciais e que vai estar mostrando como que ela é importante, inclusive, na construção da cidadania dos nossos alunos. Falaremos também sobre a diferença entre o que é um mapa, uma carta e uma planta. Falaremos também sobre os parâmetros para a distinção desses três elementos. Falaremos, não poderíamos, inclusive, deixar de falar, né, da representação dos produtos cartográficos e dando uma ênfase especial sobre a escala, que é justamente onde nós vamos ter aí a participação super especial dos nossos PCNPs convidados. E iniciando, então, a nossa pauta, a cartografia como ciência e linguagem, né? Quando a gente fala da cartografia, nós já vimos isso, né, numa pauta que foi trabalhada na TPC-DFAP, mas nós queríamos aí aprofundar um pouquinho como que a gente faz esse trabalho e tem essa visão, né, da cartografia como uma ciência que é insociável da geografia e que, ao mesmo tempo, recebe, né, os subsídios da matemática e que se transforma numa linguagem que promove justamente uma interpretação do mundo. Eu trouxe aqui três autores que vão fazer uma definição sobre o que é a cartografia. O Fritz, ele vai, então, definir, lá em 1990, né, em um dos seus livros, a cartografia como uma ciência e uma técnica de representação de dados espaciais. Então, a gente vai sempre considerar as transformações do espaço, os sistemas de informação geográficas. Para Jolie, também em 1990, enxerga a arte de conceber, de levantar, de redigir e de divulgar os mapas. Então, a cartografia, ela entra em todas as instâncias dessa arte de produzir, de divulgar e de interpretar esses mapas. Já Taylor, fala sobre organização, apresentação, comunicação e utilização da geoinformação. E isso sempre representando de forma gráfica, digital e tátil. A gente não pode esquecer que também a cartografia é um instrumento de inclusão. Então, a gente sempre vai lembrar que esses produtos, né, da cartografia, eles sempre estão aí como um trabalho completo, né, um processo completo, onde vai desde a criação dos mapas até a sua interpretação e a sua utilização na prática, né, como forma de interpretar não só o espaço, mas as suas conexões com o mundo social. E nós não poderíamos deixar de falar da Sônia Castelar, né. Em 2005, ela trouxe essa definição sobre a cartografia, né, que não tem como não trabalhar ela na íntegra. A cartografia, então, é considerada uma linguagem, é uma forma de comunicação, é um sistema, né, é um código que é imprescindível em todas as esferas de aprendizagem da geografia. Ela vai articular os fatos, os conceitos, os sistemas, né, conceituais que vão nos permitir ser e escrever as características do território. Ao mesmo tempo, é uma opção metodológica. E vai fazer com que a geografia, ela possa identificar e conhecer não apenas localização de países, né, coisas relacionadas ao concreto, ao visual, ao material, mas principalmente é a partir da cartografia que a gente vai ter a representação e vai conseguir entender as relações entre os países, os conflitos e a ocupação do espaço. Então, a cartografia, ela é um processo, um processo que leva o nosso aluno a desenvolver ferramentas para colocar em prática, né, essa análise crítica do mundo e desenvolver também a sua cidadania. Já no Currículo Paulista, vamos ver como que a cartografia, ela é tratada. Gente, vocês podem estar colocando aqui no chat do YouTube as suas observações, as suas ponderações, inclusive podem estar falando quais são as suas maiores dificuldades em trabalhar cartografia ou alguma metodologia que você já utilize em sala de aula com os alunos e como que vocês estão conseguindo trabalhar cartografia com estudo remoto. Coloquem as considerações de vocês no chat, que aí a gente vai poder aí estar discutindo, né, através das mensagens e até mesmo trazendo aí algumas observações para as próximas pautas de ATPC. Uma das competências específicas da área das ciências humanas é justamente a SETE, que vai falar sobre a utilização da linguagem cartográfica, gráfica, iconográfica e de diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal. Quando a gente fala desse raciocínio, né, espaço-temporal, é justamente o desenvolvimento do raciocínio geográfico, que nós já falamos em ATPCs passadas, que é o foco principal da formação em geografia dentro da proposta da educação básica no nosso currículo e também na BNCC. Então, a gente vai pensar em como que o aluno consegue, através dos mecanismos que nós estamos ensinando, dos conceitos, articular isso na prática e enxergar esse raciocínio geográfico de forma prática também. E as habilidades são muitas, né, aqui a gente não vai ler na íntegra, mas de uma forma, assim, bem geral, sempre a cartografia, ela está ali como uma linguagem de representação, ela vai falar sobre os produtos cartográficos, os elementos dos mapas, né, as variações visuais dessas representações e projeções cartográficas, traz também o trabalho com a cartografia temática, né, em especial para ver a diferença entre, né, mapas de base e mapas temáticos, que é muito importante, as diferentes formas de representação, né, da terra e da superfície. Vamos falar também sobre como elaborar, né, essas representações gráficas e a sua comparação em relação aos indicadores socioeconômicos, categorizando e também, né, ilustrando as redes de transporte e comunicação, fala também sobre a interpretação, né, e a elaboração desses mapas, o estabelecimento de relações e a sua análise, a caracterização do espaço. Então, vai trazendo ali um passo a passo de como desenvolver essas habilidades a partir de cada ano e série para que nós possamos ter aí a formação contínua que é processual desse aluno e transformar esse aluno num aluno capaz de ser chamado de aluno mapeador. E o que seria esse aluno mapeador, segundo um outro geógrafo bem importante, que é o Pacini, ele fala que é um aluno que ele consegue ali desenvolver essas habilidades cartográficas que levam à observação, o levantamento, o tratamento, a análise e a interpretação de dados, que vão assegurar que esse aluno tem então ali uma visão crítica, né, quando ele olha ali um mapa, ele consegue trabalhar o mapa para além da mensagem visual imediata. E no caso nós temos aqui também duas habilidades estruturantes, né, de matemática, que depois a Cris e o Rodrigo vão trabalhar mais intensamente, né, onde nós percebemos que dentro das habilidades específicas de matemática, nós também temos ali o trabalho com a escala, né, que é assim fundamental para a cartografia. E falando, né, em alfabetização, esse processo de alfabetização cartográfica que nós colocamos em prática ao longo aí da educação básica dos nossos alunos, nós vamos resgatar como que ela é tratada dentro do currículo. Então, mais uma vez, ela é processual, ela ocorre de forma gradual. Ela tem ali estágios de complexidade que os nossos alunos vão desenvolvendo ano a ano. Então, esse processo, ele se inicia desde lá da parte onde o nosso aluno começa a estabelecer as primeiras relações topológicas, que é a questão de perto e longe, né, da sua vizinhança, a relação de sucessão, noções de gradação, de ordem, né, relações de inclusão, de pertencimento, então, é onde a gente vai pensar em dentro e fora, relações projetivas, então, alterando o ponto de vista, né, e as referências sobre algo específico. Então, vocês vão percebendo que ao longo aí de toda a educação básica, esse processo de alfabetização, ele ganha corpo. Só um minutinho, gente, voltar um slide aqui que pulou. Então, e como eu disse, esse processo, ele vai, aos poucos, sendo construído. Tá meio confuso aqui, gente. Pronto. E aí, esse repertório cartográfico do nosso aluno, ele vai sendo construído, vai sendo ampliado, e ele vai conseguindo reconhecer os elementos, né, do espaço e as inter-relações com outros espaços. E isso vai se dando de maneira progressiva, do local para o global. Quando a gente pensa, né, no Pacini, que é um outro autor que fala muito sobre essa questão, né, do nosso aluno desenvolver a alfabetização cartográfica, se tornar esse aluno mapeador, ele sempre vai estar trazendo essa questão do desenvolvimento, né, dessas relações cartográficas. Então, o nosso aluno, ele vai, aos poucos, desenvolvendo habilidades necessárias do geógrafo investigador, e de maneira, aí, paulatina, né, pouco a pouco. E aí, nós vamos lembrar que a geografia e a cartografia são indissociáveis e complementares. A primeira é conteúdo, né, os objetos de conhecimento, e a outra é a forma. Então, não tem como estudar o espaço sem representá-lo. E a gente também não pode, né, pensar que não podemos representar um espaço vazio de informações. Então, a gente sempre tem que pensar que geografia e cartografia estão unidas nesse desenvolvimento aí do raciocínio geográfico. Quando nós falamos também, né, da visão do Passini sobre a alfabetização cartográfica, a gente vai pensar nessas relações e, principalmente, a passagem da percepção, né, para a representação especial é muito importante. Por quê? É feita sobre significante e significado. E o que isso quer dizer para nós, né? É o pensamento geográfico, que é o significado, né, e o desenho, que é a representação do espaço, que é o significante. Então, nós temos que trabalhar de maneira conjunta, significado e significante, para que o nosso aluno consiga ter essa percepção total, né, da geografia e da cartografia. E para os nossos alunos, né, por que é tão importante desenvolver as noções de espacialidades e a percepção do que está à sua volta? Porque isso vai levar ele a desenvolver instrumentos necessários na sua vida, né? E vai fazer com que ele tenha o domínio de conceitos referenciais sobre o espaço, deslocamento, ambientação, e também, ao mesmo tempo, vai desenvolver, vai possibilitar com que esse aluno tenha uma visão consciente e crítica do espaço que ele tem no espaço social, do seu local e do seu global. Então, é a partir daí que a gente vai munir o nosso aluno de um referencial de conhecimento crítico, para que ele possa fazer também as intervenções e ter aí um papel protagonista, um papel atuante para as transformações positivas, né, do lugar em que ele vive. A gente ter aí a questão do desenvolvimento da cidadania. Mas qual seria, então, a diferença, né, que é aí que pega, né, do mapa, da carta e da planta? Por quê? Muitas vezes, genericamente, a gente chama tudo de mapa, né, faz até uma certa conclusão. Então, muitas vezes, a gente vê ali essa confusão no dia a dia, né, e comumente, né, nós vemos aí tudo ser confundido e ser colocado como um sinônimo geral. Mas temos parâmetros, né, para a distinção entre esses três termos. Nas aulas, vocês já perceberam que, de maneira geral, o aluno, quando ele vai fazer alguma observação de algum conteúdo que a gente está trabalhando ali no livro didático, do material, né, do São Paulo Faz Escola, tudo é mapa, né? Até, muitas vezes, um gráfico, eles confundem e falam que é mapa, de maneira geral. Então, é importante que a gente faça essa conceituação e que o aluno consiga perceber essas diferenças. Só um minutinho. Quando nós falamos o que é um mapa, né, o mapa é sempre uma representação em escala e em um plano de uma seleção de feições reais ou abstratas, localizadas ou relacionadas à superfície terrestre, segundo a Associação Internacional de Cartografia. Então, o mapa é sempre uma representação do espaço em um plano. E aí, a gente tem que pensar como o mapa, né, ele é um modelo da realidade, a gente tem que pensar nos parâmetros de que mapa que nós estamos falando, como nós escolhemos mostrar, né, este mapa e também temos que saber quem irá usá-lo, como será usá-lo, sempre pensando na intencionalidade da aprendizagem. Relação, então, entre o documento cartográfico, né, e o território. Existe um parâmetro, né, onde a gente vai conseguir identificar esse documento cartográfico, né, e a sua relação com o território. Então, é sempre a gente pensar, se o território que a gente está ali representando, ele for completamente coberto por uma única folha, pode se denominar de mapa. Então, por exemplo, ah, eu vou representar o continente americano, e aí eu faço uma redução desse espaço real para uma escala menor e eu consigo colocar essa representação em uma única folha. Então, a gente denomina de mapa. Se esse território, ele for coberto, então, por diversas folhas, cada folha é chamada de carta. E o conjunto articulado, ou seja, conectado dessas cartas, aí sim, forma um mapa, né, é como se fosse várias cartas formam um mapa. E assim, no Brasil, entrega-se mapa quando se trata de um documento em escala pequena, né, essa redução, e que abrange a totalidade de um determinado território, então, uma nação, um estado, uma região ou um município. E esse mapa, ele tem algumas características, é sempre uma representação plana, é sempre com escala pequena de grandes áreas, como eu disse, o mapa do continente americano, ele é uma área delimitada por acidentes naturais, então, podem ser bacias, hidrográficas, planaltos, chapadas, cordilheiras, e divisa político-administrativa, as fronteiras, né, destinado a fins educativos, culturais, ilustrativos, ao planejamento, né, de ações governamentais, e também a tomada de decisão. E por que utilizar mapas? É imprescindível, né, gente? Ele serve para comunicação, né, informar a localização das coisas, ele serve para inventariar e armazenar informações de onde, né, as coisas estão ocorrendo e estão localizadas, a análise espacial para identificar as relações e padrões espaciais entre feições reais, então, quando a gente tem essa análise espacial, a gente consegue comparar, por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia ou as queimadas, né, o incêndio no Pantanal e a gente consegue ter parâmetros. E quando nós falamos da carta, vocês percebam, olha como que a gente tem aqui uma diferença bem acentuada em relação ao mapa, né, por quê? É um documento muito mais complexo, muito mais detalhado, minucioso, né, geralmente nas cartas a gente tem escalas médias, né, e grandes, e aí a gente percebe quais são essas características, né, é sempre uma representação plana também, com essas escalas médias e grandes, tem limites, né, vocês percebam aí no canto da folha, né, o canto superior, você tem ali os limites bem estabelecidos, é, por linhas convencionais, onde como se fosse quase, é, você percebendo ali, é, os números que se conectam, né, esta folha, desta carta com a próxima ou a anterior, que vai formar um mapa maior, né, se fossem todas colocadas juntas em plano aberto, é, sempre nós vamos ter ali a avaliação precisa das direções e distâncias, a localização de pontos, áreas e detalhes, e como sempre, vai fazer parte de um mapa maior. Para quem é um pouquinho mais, né, maduro aí, na idade, como eu, vai lembrar do guia quatro rodas, né, eu lembro que quando eu dava aula de geografia, isso há um bom tempo atrás, foi bem no início da minha carreira, é, eu sempre levava o guia quatro rodas, quando eu ia trabalhar esse conteúdo com os alunos, porque era uma forma, assim, bem bacana da gente fazer uma dinâmica em sala de aula e eles perceberem aí a diferença, né, com o material em mãos do que é, né, a carta, do que é o mapa e do que vai ser uma planta. E justamente, né, é um caso particular da carta, né, é uma representação em grande escala, então lembrem, mapa é sempre em pequena escala, é, a carta é média e grande e a planta é sempre uma escala grande, por quê? É uma área pequena, ampliada muitas vezes, para que a gente possa ter ali muito mais detalhes, e aí a gente vai lembrar que a planta geralmente ela é mais utilizada, né, na questão da engenharia, da arquitetura, né, para documentos de atualização cadastral, né, na prefeitura, e aí a gente vai notar que sempre vai ter uma quantidade muito maior de detalhes numa representação de um espaço menor, numa ampliação bem representativa. Aqui a gente tem um exemplo, né, de planta, isso daqui a gente vê bastante, né, quando estão sendo lançados, aí os novos condomínios, principalmente aqui na nossa região metropolitana, que o espaço, né, territorial é bem valorizado, então a gente tem aí essa verticalização do espaço. E vocês percebam, né, no canto superior aí, vocês vão ter a questão das convenções cartográficas, as legendas, vamos ter aqui a questão também da ampliação, quantas vezes foi ampliado esse espaço, e aí a gente vai perceber, né, que esses elementos que vão contar para a gente o que está neste mapa ou nesta planta ou nesta carta são elementos, né, de representação dos produtos cartográficos, que a gente vai perceber aí que são o quê? Todas as representações que nós temos que nos contam o que tem ali de informação no mapa. Então, primeiramente, é o título, né, é uma coisa que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos, é essa progressão para entender esses produtos cartográficos, destrinchando ali as partes do mapa, né, então sempre vai estar contemplando aí o assunto do nosso mapa, muitas vezes no canto aí superior. A orientação, então a gente sempre vai ter aí a orientação com o norte geográfico, lembrando, né, que é diferente do norte magnético, porque o norte geográfico, ele resulta, né, do movimento aí de rotação da terra, então sempre indicando qual é a posição do norte geográfico, a nossa orientação, a legenda, né, que vai dar significado a todos os sinais das convenções cartográficas para que o aluno entenda o que está sendo feito aí de apontamento, né, no caso aqui nós temos, né, em destaque essa legenda, o triângulo amarelo, as estações ploviométricas, o círculo vermelho, estações fluviométricas, a linha contínua, né, o limite estadual, a linha pontilhada, o limite municipal, para que o aluno possa ter a compreensão de todos esses elementos. As coordenadas, então, é justamente através, né, da sua representação no grid, que é essa caixa externa, né, do mapa, que vão dar a ideia da localização da área, então é importante, né, quando a gente faz essa conversão analógico-digital, então vocês lembrem, vamos ter aí as posições, né, das coordenadas, os graus, e é bem importante isso também, para a gente ter essa localização completa. A nota de critério, então, é muito importante sempre prestar também bastante atenção na nota de critério, que é, quem produziu esse mapa, qual o seu objetivo, qual é o dátum, né, que foi ali estabelecido, o layout, quem produziu, então, é justamente a nota de critério que vai dar as informações, né, da fonte que foi ali utilizada e produzido todo esse trabalho. A escala, né, que é, inclusive, o foco principal da nossa formação de hoje, indica o número de vezes que a realidade foi reduzida ou, no caso, também pode ser ampliada, quando a gente fala aí no caso da planta. E aí, depois, a gente vai ter uma super aula hoje com a Cris e o Rodrigo para explicar, né, esses cálculos para que isso seja desmistificado para a gente aí das ciências humanas, né, perder aquele medo, né, aquela barreira em relação à matemática. E esse estudo detalhado sobre a escala, né, então a escala de representação. Ela é sempre, né, a relação entre a dimensão do terreno na superfície física da Terra, que é o D maiúsculo, e sua correspondente na imagem ou documento cartográfico, o D minúsculo. E para conseguirmos, né, representar essa feição ou área, a gente vai se utilizar, né, de um produto cartográfico e vamos ter que inserir essa escala para ter a ideia da proporção, para que o usuário do mapa, o público que vai usar esse mapa, tenha aí a correspondência. E não existe, né, nenhuma convenção cartográfica que realmente classifique, né, mapa, carta ou planta, mas a gente usa por análises quantitativas essa questão da proporção da escala. Então, por exemplo, o mapa é sempre uma escala pequena, a carta é uma escala média e a planta é uma escala grande. E aí a gente tem essa classificação com o denominador, né, da escala. Então, a gente vai ter justamente até a redução, né, de um milhão, mapa, 250 mil, mapa ainda, 100 mil, uma carta, 50 mil, carta, 25 mil, carta, aí a ampliação, né, 10 mil, 2 mil, planta. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção do que é considerado, né, mapa, carta ou planta de acordo com a amplitude da escala. E aqui a gente tem um exemplo, né, então, cidade, vocês percebam que num mapa maior ela está representada aí de 1 para 500 mil, uma lagoa, 1 para 50 mil, mil, e uma igreja, a casa paroquial aqui, 1 para 2 mil e 500. Então, nós temos aqui uma proporção que nós vamos conseguir entender, né, onde que é o mapa e onde que nós vamos ter ali a ideia de planta, né, de que os tipos de escala, né, eles podem ser apresentados de duas maneiras, escala de mapeamento, representada por um gráfico, e escala numerada, justamente por números. E elas podem apresentar também a forma de fração, então, 1 por 1.000, 1 por 250, e proporção, 1 dividido por 1.000, 1 dividido por 250. E ao tipo? Então, novamente, a gente tem escalas grandes, médias e pequenas. quando nós falamos da representação e leitura de escalas, né, elas podem ser escala natural, quando o tamanho físico do objeto representado no plano coincide com a realidade, 1 por 1, né, então, é alta fidelidade de representação. Escala reduzida, então, a gente precisa aí de uma área, né, que é maior na realidade do que na representação. Então, plantas, né, de habitações, mapas físicos de territórios, né, muito extensos, a gente tem que fazer essa redução. Então, para conhecer o valor real de uma dimensão, multiplica-se a medida do plano pelo valor do denominador. Isso, também, a Cris e o Rodrigo vão estar trazendo exemplos práticos para a gente estar tendo aí uma visão melhor. Escala ampliada é usada quando é necessária a representação de detalhes mínimos. então, é o que ocorre geralmente com a planta, né, então, exemplo, nós vamos ter dois para um, dez para um, então, você vai ter, no caso aqui, uma ampliação. E lembra as escalas, né, quando a gente fala em escala numérica, essa representação, a gente vai fazer a leitura de que forma? Então, por exemplo, um indica, né, que uma unidade qualquer do plano representa mil vezes, um para mil, dessa forma, a unidade na realidade, ou seja, dois pontos no plano que se encontra a um centímetro estão na realidade a mil centímetros. Lê-se a escala da seguinte forma, um por mil, o que significa que a distância real sofreu uma redução de mil vezes. Desculpa, gente. E a escala gráfica é a representação desenhada de uma escala por uma unidade, né, unidade por unidade, então facilita a leitura de uma planta, né, então é onde a gente vai ter essa questão realmente dos traços e a Cris e o Rodrigo também vão trazer isso mais especificamente. Agora eu vou passar o compartilhamento justamente para a Cris e para o Rodrigo para que eles possam estar trazendo de uma maneira mais clara esses cálculos, essa relação com a matemática. Só um minutinho que eu vou passar o compartilhamento para ele. Cris, Rodrigo. Olá, então vamos lá agora a nossa parte aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Ai, não, é essa. A gente acaba se perdendo, né? Se perdendo, é muita tela aqui, viu? Abriu aí, Rodrigo? Não, né? Peraí, deixa eu... Não é porque que ele não está abrindo. É essa se compartilhar. Calma, gente. A tecnologia ainda é uma luta diária para nós, né? Para os professores, para a gente que é PCNP, mas aos poucos a gente vai conseguir. Todo mundo. Eu vou fechar a minha câmera e o meu microfone para facilitar... Tá, Joia. Não está aparecendo, Rodrigo, olha. E ele está aberto aqui. É, no meu não está querendo compartilhar, Marina. Vamos ver se o Rodrigo consegue. Olha lá. O Rodrigo vai conseguir. Conseguiu? Lá em cima. Já está compartilhando, Cris? Ah, agora parou. Estava compartilhando, aí só tem que ampliar para a visualização em tela. Para a visualização. A gente vai sofrendo junto, gente. Não é, menina? Olha só a situação. Isso já foi. Achou? O meu não quer compartilhar. Achou, achou. Agora é só ir lá embaixo, ampliar isso. Isso, ampliar isso. Perfeito. Então vamos lá, Rodrigo. Coloca aí para a gente falar um pouquinho. Então, pessoal, vamos falar aí da cartografia e a matemática, né? Como isso se relaciona. Tá bom? Pode passar, Rodrigo. Então vamos falar, a Marina falou muito bem, né, do que são as escalas. Então aqui vamos falar um pouquinho matematicamente como elas são. Então, as escalas, pode passar, Rodrigo? Ela é a razão, né, de uma constante que existe entre as distâncias sobre o mapa e a distância real. E aqui, nas escalas, a gente usa o E como sendo escala. Pode passar aí a formulinha, Rodrigo. Então fica assim, ó, o E sendo a escala que vai ser igual à distância do mapa sobre a distância real. Então, o valor que está no mapa, né, a gente pega lá, a reguinha é média. Essa medida a gente vai dividir pela distância real, né, do mundo real. Pode passar, Rodrigo. Aí nós temos aqui, vamos falar um pouquinho que a Marina já falou bastante, mas, ó, eu vou só detalhar um pouquinho mais aqui. Então, quanto maior for o denominador, menor será essa escala, tá? Então vai ter menos detalhes, que é o caso do mapa que a gente colocou aí, o mapa do Brasil. Aí a gente foi lá e pegou só a parte do Rio de Janeiro. Então fica assim, quanto menor for o denominador, maior será essa escala. Então vai ter mais detalhes. A gente utiliza o denominador maior numa planta, por exemplo, que é o que a Marina falou agora há pouco, né, que a gente tem mais detalhes nessa planta, tá? Pode passar, Rodrigo. Então agora um exemplo aqui de escalas, né, diferentes da mesma região. Então vamos ter um exemplozinho aqui. Então, por exemplo, na escala aqui do lado esquerdo, né, nós temos a escala de uma rua, né, de uma cidade, a cidade de Curitiba. Então aqui, o que a gente tem? Ele não dá para ver o nome das ruas, certo? Assim como a Marina falou sobre o quatro rodas, né, o guia quatro rodas, a gente olhava muito isso. A gente olhava, ia lá para o guia e olhava o que está aqui na direita, ó, com os nomes das ruas para saber identificar em qual rua eu tinha que entrar, enfim. Então aqui vocês podem perceber, na escala da esquerda nós temos um para 500 mil e na escala da direita um para 50 mil. Então, perceba, quanto menor o dominador, mais detalhes eu tenho aqui no meu mapa, tá certo? Vamos lá, Rodrigo? Agora a gente vai falar um pouquinho das representações. Nós temos aqui a numérica, que ela, né, com o próprio nome já disse, são números, e ela é escrita da seguinte forma, um para, no caso, 50 mil. O numerador é o valor que está no mapa e o denominador é a área real. Então, por exemplo, eu tenho um centímetro, porque quando eu não tenho nenhuma medida, né, explícita no meu número, isso quer dizer que eu estou trabalhando em centímetros. Então, eu tenho um para 50 mil centímetros. Então, a minha área real são 50 mil centímetros, tá ok? A gráfica, que nós temos dois tipos, tá? Que a gente colocou, nesse caso, eles colocou o metro. Então, ele está especificando a unidade de medida que eu estou trabalhando. Então, eu tenho no primeiro exemplo, aliás, tanto no primeiro quanto no segundo, ele está representando, vocês podem perceber que está subindo de 50 em 50 metros. Tá ok? Pode passar, Rodrigo. Então, vamos lembrar, né, vamos relembrar aqui uma, a escala de medidas de comprimento. Eu costumo dizer nas minhas aulas que essa tabelinha, ela é muito importante. Então, se eu não lembrar dessa tabelinha, eu não costumo ficar fazendo conta, não, de dividir ou de multiplicar. Eu costumo dizer para os meus alunos, se eles souberem essa tabelinha, eles já terão meio caminho andado na hora de vocês fazerem as conversões, tá? De centímetro para metro, para quilômetro. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui. Quantos centímetros eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 50 centímetros, 50 milhões de centímetros, tá? Eu quero transformar isso em quilômetros. Então, o que eu faço? Eu coloco o mesmo número que eu tenho em centímetros, eu jogo lá para quilômetros. Eu estou saindo do centímetro e indo para o quilômetro. Eu estou andando, então, eu costumo dizer que eu estou andando da direita para a esquerda. E aí, eu percebo o quê? Quantas casas eu estou andando? Eu estou andando para a esquerda, uma, que é o decímetro, duas no metro, três decâmetro, quatro no equitômetro e, enfim, cinco no quilômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou da direita para a esquerda e vou, no caso, como são zeros, né? Eu vou cortando esses zeros. Então, eu vou cortar um, dois, três, quatro, cinco. Eu terei de 50 milhões de centímetros, centímetros, isso equivale para mim às 500 quilômetros, né? Ou seja, pode passar, Rodrigo, que ele vai escrever bonitinho lá. Ou seja, então, 50 milhões de centímetros é igual a 500 quilômetros. Tá? Então, isso daqui é uma, a gente vai trabalhar um pouquinho mais alguns exercícios para vocês fixarem um pouquinho isso. Então, lembrando, se eu estou da direita para a esquerda, eu ando, eu costumo dizer que eu ando vírgulas, né? Então, eu estou, no caso aqui é zeros, eu estou tirando os zeros. Mas, se eu tiver números, eu vou simplesmente levando a vírgula para o lado que eu estou andando. Da direita para a esquerda, eu conto quantas casas eu tenho e vou andando. Se eu vou da direita para a direita, a mesma coisa, eu vou andando, no caso, se for zeros, eu vou só colocando zeros. Vai ter mais alguns exemplos aqui para vocês. E se vocês precisarem, a gente pode ir falando no chat aí também, a gente vai tirando algumas dúvidas de vocês, tá? Então, vamos fazer as conversões agora de escalas. Então, vamos primeiro trabalhar da numérica para a gráfica, tá? Então, vamos ter um exemplo aqui. Quando a gente tem uma escala numérica, então, por exemplo, um para 50 milhões de centímetros e quisermos transformá-la numa escala gráfica, o que a gente vai ter que fazer em primeiro lugar? Pegar esses 50 milhões de centímetros e transformá-la em quilômetro ou metros, né? Dependendo do que for solicitado no meu exercício, tá ok? E depois, a gente vai construir, né, o nosso gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco lá um segmento de reta e vou medir sempre de um centímetro, tá? Eu meço um centímetro e vou fazer a conversão. Quando eu faço a conversão dos 500 milhões de centímetros, a gente já viu há pouco que vira 500 quilômetros, certo? Pode passar, Rodrigo, que a gente vai ver aqui. Então, olha só como fica o desenho, né, na prática. Eu tenho lá um segmento de reta onde eu tenho o zero, que é o início, e aí eu traço ali um centímetro e coloco o 500 no finalzinho. Então, fica de zero a 500, né, que é o nosso período e desse zero para 500, um centímetro no meio. Esse um centímetro é a escala numérica. Um centímetro, cada um centímetro no meu desenho equivale a 500 quilômetros na realidade, tá? No meu real, no meu espaço físico, ok? Vamos lá. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Então, de numérica para gráfico agora. Eu tenho um para 10 mil centímetros, lembrando, não tenho nenhuma unidade de medida sendo colocada, eu leio como centímetro, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter lá, no mapa, um centímetro está para 10 mil centímetros, tá certo? Lembrando que eu estou tudo em centímetro. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a conversão. Vou converter os 10 mil centímetros em metros, e estou fazendo essa conversão, eu acho, eu localizo, né, que 10 mil centímetros equivale a 100 metros, e depois, isso quer dizer o quê? Que a cada um centímetro que eu tenho equivale a 100 metros. Então, portanto, um centímetro é igual a mil centímetros, ou 10 mil centímetros, sabemos que 10 mil centímetros equivale a 100 metros, portanto, um centímetro é igual a 100 metros. Isso no meu gráfico vai ficar dessa forma. Aí, eu colocando no gráfico, eu vou lá, eu meço na minha reguinha um centímetro, então, a cada um centímetro no meu desenho, na realidade, eu tenho 100 metros, ou 10 mil centímetros. Tá ok? Pode passar, Rodrigo. Aí, fazendo, né, as conversões, vou fazer mais uma com vocês, que é o de 10 mil centímetros, para ver se realmente ela se transforma em 100 metros. Então, 10 mil centímetros, lembrando, eu vou andar duas casas para a esquerda, isso quer dizer que eu vou tirar dois zeros da direita para a esquerda. Aí, tirando um, dois, ficou, então, pode passar, Rodrigo, ou seja, 10 mil centímetros é igual a 100 metros. Ok? Vamos lá, mais um exemplinho. Outra conversão, agora, eu tenho a da gráfica para a numérica. Então, se eu preciso converter uma escala gráfica para a numérica, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, eu vou lá no segmento de reta e vou medir meu 1 centímetro, certo? Feito isso, a gente vai ter que fazer a conversão das distâncias. Então, habitualmente, a gente utiliza 1 quilômetro ou 1 metro, tá? Para centímetros, ok? Então, eu tenho aqui no desenho, no meu desenho, que é o meu gráfico, eu quero transformar 1 para centímetros aqui, numericamente. Então, como que eu vou fazer isso? Lembrando, no numerador, eu vou ter sempre 1, tá? Será 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro, porque é 1 centímetro que eu coloco no meu mapa. Aí, pode passar, Rodrigo, vou fazer a conversão. Vamos converter os 10 mil quilômetros, perdão, os 10 quilômetros em centímetros. Agora, eu quero centímetros. Então, o que que eu faço? Estou lá nos 10 quilômetros, também coloco aqui 10 centímetros. Agora, eu estou andando para o lado oposto. Então, eu estou andando da esquerda para a direita. E quantas casas eu estou andando? Eu estou andando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco casas, certo? Com isso, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou acrescentar zeros, tá ok? Então, eu vou acrescentar cinco zeros. Feito isso, pode passar, Rodrigo, 10 quilômetros significa 100 mil centímetros, tá ok? Ou seja, 10 quilômetros é igual a 100 mil centímetros, certo? Pode passar, Rodrigo. Vamos, mais um exemplo aqui. Da gráfica para a numérica. Então, aqui, temos uma situação assim. A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser representada de modo gráfico ou numérico. Então, vamos para a perguntinha. Pode passar, Rodrigo. Temos aí, a escala numérica corresponde à escala gráfica, que corresponde à escala gráfica apresentada é, vamos ver qual é a representação gráfica que nós temos aí. Outro, outro tipo de gráfico que o pessoal tem um pouquinho de medo, não entende muito bem o que ele quer falar. Então, vamos lá. Aqui, se eu observar, eu tenho 600, está vendo esse, do lado esquerdo, ele está bem pequenininho. Então, ali é chamado de talão, nós chamamos de talão esse pedacinho. Esse pedacinho, ele está me indicando de quanto em quantos, no caso aqui em quilômetros, porque o meu gráfico está em quilômetros, ele está andando. então, eu tenho lá os 615 quilômetros, podem observar, está indo do zero aos 615, se eu somar mais 615, eu vou ter 1230, se eu somar mais 615, eu vou para 1845. Lembrando, tudo em quilômetro, porque meu mapa está em quilômetro, tá ok? Só que, quando eu observo as minhas alternativas, as minhas alternativas, eu não tenho nenhuma medida, nenhuma medida de comprimento ali, tá? Então, isso quer dizer que está tudo em centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Para transformar essa escala gráfica em numérica, eu vou pegar os meus 615 quilômetros e vou transformar os 615 quilômetros em centímetros. Lembrando, a escala numérica, ela sempre vai ter no numerador, o número 1, e embaixo, a realidade. Então, no nosso caso, vai ser a realidade em centímetros. Vamos transformar, então, 615 centímetros em quilômetros? Vamos lá, Rodrigo, vamos mudar aqui. Aí, a gente tem a resolução que eu tenho lá 615 quilômetros. Lembrando, coloco 615 nos centímetros. Lembrando, quantas casas eu vou andar até os centímetros? Eu não conto onde eu estou, eu conto a partir da casa da sua esquerda ou direita. No nosso caso, da direita, eu vou ter equitômetro 1, decâmetro 2, metros 3, decímetro 4, e centímetro 5. Como eu não tenho nenhuma vírgula para andar, meu número não está grande, eu vou colocar zeros. Então, eu vou colocar 5 zeros nesse meu 615, fazendo um total de 61 milhões e 500 centímetros. Tá ok? Pode passar, Rodrigo. Então, a resposta final, a escala vai ficar numericamente, é 1 por 61 mil, 61 milhões de centímetros, tá? Sendo a letra E. Só volto um pouquinho lá na questão, Rodrigo, só para eles observarem as questões, as alternativas. Perceba que nessas alternativas, eu tenho a alternativa A, A, perdão, A, A, chamando já dos distratores, né, que vem sendo bastante trabalhado nas nossas ATPCs, temos aí, ó, 1 por 184 milhões e 500 mil centímetros. Por que que o pessoal pode acabar confundindo esse número? Porque no final do meu gráfico, né, o pessoal do gráfico já observa que tem esse número, né, tem 1.845 quilômetros, então o pessoal normalmente ele quer, ele observa, eles acham que essa é a distância, né, e não é a realidade, tá? Tem que tomar cuidado e deixar isso muito claro para o aluno. Por que que eles também podem colocar a letra B? 615 mil. Por que? Temos o 615. Se ele não souber fazer essa transformação de unidades, né, de medida, ou simplesmente eles não lembrarem, de que existe essa conversão e vocês têm que contar, né, as casinhas, eles acabam confundindo e colocando essa resposta. Eles podem também, a mesma situação que foi aqui com a letra A, né, de 184 milhões, essa de 1.845.000 também, né, o pessoal pode confundir, também pode confundir com a letra D de 123 milhões, porque eu tenho aqui 1.230 quilômetros, porém, a alternativa correta é de 1 para 61.500.000 centímetros, porque nós fizemos a conversão da forma correta, tá ok? Pode passar, Rodrigo, acho que eu tenho que passar, essa daí a gente já falou. Isso, agora eu vou deixar vocês um pouquinho com o Rodrigo, aí para falar um pouquinho do material do São Paulo Faz Escola. Volto já já. Muito bem, pessoal, agora a gente vai identificar, né, aonde essas habilidades elas vão se encontrar, né, em cada, em algumas turmas que nós separamos aqui. Nós vamos encontrar, né, lá no material do sexto ano, São Paulo Faz Escola, nós temos lá no volume 2 as seguintes habilidades, analisar os tipos de produtos, dos sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, SIG, sistemas de posicionamento global, PGP e cartografia digital, e relacionar com a produção imagem de satélite e mapas digitais, entre outras. Distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outras, em diferentes representações cartográficas. Aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial a diferença entre mapas de base e mapas temáticos. Então, aqui a gente tem umas habilidades que envolvem o sexto ano, né, e aqui, a gente, deixa eu só voltar aqui, acho que passou um a mais, não foi? Volume 2. Aqui a gente tem uma situação de aprendizagem, né, que aí ele tem uma análise do texto, cartografia, o que é cartografia, uma breve história e o vídeo pra eles assistirem lá, tá bom? Aí tem a análise do mapa que eles vão fazendo, isso eles vão encontrar lá na situação de aprendizagem 1 no sexto ano. Aí eles vão falar também de latitude e longitude, no material de geografia. Aqui a gente tem a análise dos mapas, né, que eles vão identificar através dos mapas lá e fazer as devidas projeções lá como a Cris tem explicado pra nós, tá bom? Entra também a parte matemática aí onde o sexto ano eles aprendem, né, sobre o sistema métrico de medida, fazendo essas conversões de metros, quilômetros, centímetros. são professor de matemática e geografia agora que podem trabalhar juntos, né, ensinando as mesmas habilidades. No oitavo ano, no oitavo ano, no volume 1 do caderno do aluno, a gente tem identificar paisagens da América Latina e associá-las por meios de representações cartográficas aos diferentes povos da região com base em aspectos em geomorfologia, da biogeografia e da hidrografia e da climatologia. Então, aqui, ele tá lá no volume 1. Aqui tem um gráfico que aparece lá no caderno do aluno no oitavo ano, né, aqui já tem uma uma imagem do mapa mundo, né, onde ele já vai identificar a escala que ele tem, ele já vai fazer a leitura do mapa, né, ele vai olhar lá no no cantinho, ele vai ter lá a leitura do mapa, ele já sabe onde identificar, né, esse esse mapa aqui, eles vão envolvendo, trabalhando já o conhecimento. Aqui, também lá no caderno, nessa sessão de aprendizagem, aparece os dados populacionais de cada país junto com aí relacionados a 2017. Então, mais uma vez, aqui em matemática, ele vai conseguir ter a população, né, e aí pode trabalhar a população junto com o território, né, fazendo a escala direitinha pelo mapa lá no oitavo ano. Mais um exemplo desse mapa, tem as legendinhas, aqui ele já tem que identificar, né, as legendas, ele vai identificar o mapa através, aprendendo através dessas legendas. Na atividade quatro, leitura e análise de gráfico, correntes e fluxos migratórios no Brasil. Aqui ele vai identificar os gráficos da migração, né, de 1945 a 1959. aqui os alunos, eles, em matemática, juntando lá com geografia, ele vai já saber utilizar esses gráficos de coluna, né, ele vai saber montar esse gráfico de coluna aqui e fazer uma leitura do gráfico somente olhando por ele. Então, lá no oitavo ano já se entende que o aluno, ele vai conseguir fazer uma leitura desse gráfico, né, observando o gráfico de coluna e observando o crescimento e o decrescimento de cada um dos itens que fala sobre migração por a nacionalidade aqui no Brasil. No nono ano, nós vamos ter identificar e analisar é o volume 1, tá, identificar e analisar os fluxos populacionais de capitais por meio de produção, interpretação de mapas e fluxos, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens, textos e multimodais. Esse gráfico, tabelas, né, lá no nono ano eles voltam a aprender um pouco trabalhando até a mesma parte de estatística, né, então eles vão saber identificando aqui. Eles já trabalharam lá, lembrando que lá no sexto ele trabalha com o estudo do gráfico, como montar um gráfico e no oitavo ano ele volta e no nono ano ele vai ver mais um exercício lá. Bom, a gente tem análise de projeções cartográficas e eurocentrismo. Texto 4. As projeções cartográficas com expressão do poder europeu. O cartógrafo e matemático, então lá, junção dos dois, né, ele usa o cartógrafo e o matemático, belga, Geron Klemmer, 1512 a 1594, que ficou conhecido como Géraldus Mercator, teve grandes destaques nesse período, sendo o primeiro a produzir um atlas contendo os continentes explorados da época. Agora, o primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, ele tem a localização e representação do espaço, construção e leitura e análise de mapas. Aqui, no primeiro ano, o aluno, ele já identificou a construção de um mapa, ele já identificou essa leitura, como é que ele vai ler o mapa, olhando o índice, olhando as escalas, como as meninas acabaram de explicar para a gente aqui, olhando as escalas direitinho dos mapas, aqui, identificando através até de um plano cartesiano, como eles têm aqui o desenho do mapa, então eles vão sabendo já lá no primeiro ano, identificando esse mapa, esse mapa, e também tem um outro exemplo aqui do mapa 3. E aí, com análise desses três mapas que nós estamos aqui, dá para tirar as conclusões com os alunos, como quais os tipos de mapa, quais são aqueles tipos, o que eles estão representados, em quais espaços estão representados. os mapas possuem escalas, quais são elas, qual ou quais tipo ou tipos de escalas podem ser representados em um mapa, quais os tipos de mapa representados, quantitativo, ordenado, qualitativo ou anamorfose, como as informações estão organizadas nas legendas, quais as semelhanças e diferenças entre os lugares, considerando os maiores e os menores concentrações de fenômenos representados. Os mapas analisados possuem erros cartográficos? Se sim, qual ou quais erros e como deveriam ser as representações corretas? Então, aqui são algumas habilidades que a gente encontra, que vem de encontro com matemática e vem de encontro com a geografia, ali onde ele aprende sobre a cartografia. O aluno, ele vai trabalhar junto, o professor de matemática e o professor de geografia, eles podem trabalhar junto para criar esse tipo de conhecimento na construção do mapa, na transformação das escalas, como a Cris ensinou muito bem, como os alunos podem transformar quilômetros para metros e saber identificar, se é a mesma coisa, metros ou centímetros, ampliar uma imagem, jogar depois até mesmo e mostrar para os alunos que essa parte de escala eles vão poder utilizar depois na área da informática, quando eles vão aprender a ampliar uma imagem ou reduzir a imagem, então todas essas habilidades que estão se encontradas estão em geografia, quando a gente fala da cartografia, ela vem agregando junto com as habilidades que estão em matemática também. Bom, agora a Cris vai falar um pouquinho sobre essa atividade 4. Então, voltando aqui, vamos lá? Então, nessa atividade 4, a gente colocou justamente essa, que é do primeiro ano do ensino médio, então, que é, sabe-se que os mapas são representados, representações da superfície terrestre. Em geografia, a maioria dessas representações são reduções de uma superfície maior, ou seja, para saber o tamanho real do espaço, é preciso identificar quantas vezes essa superfície foi reduzida. para isso utiliza-se o elemento escala, como podemos ver no exemplo. Então, assim, pessoal, essa atividade ela vem bem em conto a tudo que eles aprenderam desde lá do sexto aninho, assim como o Rodrigo colocou, especificou para vocês aqui, todas as habilidades que eles vêm percorrendo, até chegar no ensino médio nessa atividade. Então, chegou aqui, ele vai trabalhar todas, tanto na representação, quanto na redução, que a Marina falou, eu também falei, o Rodrigo também acabou colocando aqui nas três séries, até chegar aqui no ensino médio. Vamos lá ver o exemplo, Rodrigo. Não passou. Vamos ver se... Aí. Então, nesse exemplo aqui, ele tem o mapa, o gráfico. Então, lembrando o que eu falei agora há pouco para vocês, para a gente ler esse mapa, esse gráfico, certo? Esse gráfico, a gente olha o quê? A gente olha lá no cantinho, a gente vai verificar que ele tem o talão, que a gente chama, né? O talão é o quê? É aquele pedacinho antes do zero onde ele identifica a unidade de medida, aliás, de quanto em quanto o meu mapa, o meu gráfico está subindo. Então, nesse caso, o nosso gráfico, ele está em quilômetros, porque a unidade de medida já foi colocada e está subindo de 5 em 5 quilômetros, tá certo? Essa foi a nossa representação aqui, a nossa leitura desse gráfico, tá ok? Então, a partir desse exemplo, ele pede para a gente responder algumas questões. Então, por exemplo, na questão, na letra A, utilizando essa escala gráfica, então, um centímetro no mapa, ele quer saber quanto que ele responde na realidade em quilômetros. Na leitura, a gente já verificou. Então, centímetros no meu mapa, eu tenho 5 quilômetros na realidade, tá? Então, a resposta correta é 5 quilômetros, ok? Agora, na letra B, está pedindo aqui, imaginando um mapa com a mesma escala, tá? Que é representada no exercício anterior. Então, ele está dizendo aqui, o município A está aproximadamente oito centímetros do município B. Então, ele quer saber qual é a distância real entre esses municípios. Lá no comecinho, a Marina bem focou, quando ela estava falando sobre a multiplicação e a divisão de escalas, né? De valores. Então, quando tem a escala reduzida, quando tem a escala ampliada, no nosso caso, a gente vai ter que fazer o quê? A multiplicação. Lembrando, qual é a escala do exercício anterior? Não é 5 quilômetros? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aproximadamente oito centímetros entre os municípios. Então, isso daqui não é uma escala real. Então, para que a gente tenha a escala real, eu vou ter que fazer o quê? A multiplicação. Eu vou multiplicar pela escala que eu tenho, que é 5 quilômetros, multiplicando por oito, que é do meu desenho, eu vou ter um total de 40 quilômetros. Tá ok? A próxima alternativa, aqui a gente tem um errinho, tá? Vou explicar já para vocês na resposta aqui. Então, na C, os municípios de São Paulo e Campinas estão aproximadamente distantes 100 quilômetros. Utilizando essa escala gráfica, apresentada aqui no nosso exercício, quantos centímetros representaria a distância entre o mapa, no mapa, tá certo? Então, agora é o contrário da alternativa B. Ele não quer saber no real, ele quer saber no desenho. Então, o que eu vou fazer? vou pegar a distância real, que é de 100 quilômetros, e vou dividir pela escala. Qual é a minha escala? 5 quilômetros. Fazendo essa divisão, eu tenho 20, mas é 20 centímetros. Pessoal, eu peço desculpas aí na hora de digitar, que acabei digitando errado. Então, não é 20 quilômetros, é 20 centímetros, tá ok? Porque ele está falando da escala do mapa, tá? No mapa, não real. Tá ok? Isso. Obrigada, Rodrigo. Centímetros. Esse M não está muito bonito, não, está pior que o meu. Então, assim, agora vamos lá para o D, né? A alternativa D. Como seria representada a escala numérica a partir da escala gráfica do exemplo assim? Então, nós temos lá o exemplo, lembrando, né, que a escala numérica é representada por uma fração. Então, lembrando, a escala numérica, convencionalmente, ela começa com 1, porque é 1 centímetro no meu desenho, por, e aí a gente vai ver a escala real, certo? Só que lá está como quilômetros, eu tenho 5 quilômetros. Para passar na escala numérica, eu transformo isso em centímetros, lembra que eu falei agora um pouco para vocês? Então, eu vou pegar os 5 quilômetros, lembrando, do quilômetro, a gente já fez essa conversão agora há pouco, do quilômetro para os centímetros, eu vou estar andando 5 casas para a direita. Então, o que eu faço? Eu pego o meu 5 e acrescento 5 zeros, per fazendo, então, um total de 1 para 500 mil centímetros. Ok? Esse daqui foi um exemplo dos exercícios que vem, né, das nossas apostilhas, do nosso Aprender Sempre, do nosso São Paulo Faz Escola. Então, agora, a gente vai trabalhar com duas questõezinhas de vestibulares. Como isso será cobrado do nosso aluno lá quando ele estiver fazendo o Enem ou fazendo algum vestibular que ele tenha interesse? Isso é interessante, é legal vocês proporem essas questões para eles também trazerem, né, qual é o formato dessas questões tanto no Enem quanto em outros vestibulares. Então, por exemplo, a do Enem, o Enem vem assim, o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução que é feita com o uso de uma escala mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Lembrando, numericamente, centímetros, tá ok? A não ser que o exercício queira que seja outra unidade de medida, ele terá que colocar. Não colocou, então estamos falando em centímetros, tá? E aqui nós temos o mapinha, tá certo? Então, essa medida que ele coloca aqui, ele já representa para a gente na nossa escala. Pode passar, Rodrigo? Vamos ver qual foi a pergunta, tá? aí a pergunta será a seguinte, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 6,6 centímetros. Então, ele mediu, ele foi lá, pegou a régua e mediu aquele espaço entre o navio e o tesouro, tá? Medindo, ele achou 7,6 centímetros. E aí ele pergunta, a medida real em quilômetros desse segmento de reta é? E agora, como é que a gente vai fazer isso? Lembrando, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu quero em quilômetros, eu estou aonde? Centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Vou transformar os 7,6 centímetros em quilômetros. Pode passar, Rodrigo? Então, aqui nós temos a resolução. 7,6. Volta só um pouquinho lá, Rodrigo, na perguntinha. O que muda um pouquinho aqui é que o pessoal já vai olhar e falar, 7,6 centímetros, o que que eu vou fazer? Letra B, 7,632 quilômetros, né? Mas não, vamos lá. Pode passar, Rodrigo? Vamos lá para a resolução para vocês entenderem. Então, a gente vai converter, né, centímetros em quilômetros. Então, eu tenho 58 mil centímetros, que foi o que ele me deu lá no enunciado no comecinho, equivale a 580 quilômetros. Lembrando, eu não quero a real, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 580 quilômetros e vou medir, multiplicar pelos 7,6 centímetros, que é o que tem no meu desenho. Tá certo? Fazendo isso, eu vou achar um valor de 4.408 quilômetros que está na alternativa A. Volta nas alternativas, Rodrigo, só para a gente, olha lá, está vendo? A diferença, o pessoal confunde bastante. Viu um valor aqui, isso é a leitura matemática, né? A gente bate o olho, vê os números, eu já quero fazer algum valor, eu quero fazer uma conta. Como eu sei que eu vou ter que transformar algum número aqui em quilômetro, porque eu estou vendo centímetros, eu sei que tem quilômetro, eu pego o primeiro que eu vi centímetros e já transformo em quilômetro, fazendo essa confusão. tá certo? Então, só tomando cuidado com esses detalhezinhos e vocês podem até demonstrar para eles o porquê, né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não? Pode passar. aí a segunda questãozinha é a questão do Mackenzie. Então, vamos ver a questão do Mackenzie, ó. Considerando que a distância real entre o Ocaroma, não sei nem falar esse nome, não, o Deora Lascau, e Fukushima, e Okohama e Fukushima, e Okohama e Fukushima. Realizadas com a competição dos Jogos Olímpicos do verão, né, de 2020, é de 270 quilômetros, tá vendo? Eu já observei, quilômetros, aqui o que eu quero fazer? Já transformar em centímetros, né? Mas calma lá. Então, 270 quilômetros em um mapa na escala D, então eu já tenho uma escala pré-definida que ele vai me passar, então que é de 1 por 1 milhão e 500 mil centímetros, tá vendo? Ele não me deu qual é a unidade de medida, então eu estou falando em centímetros. Essa distância seria de, então, aqui, pessoal, olha, eles têm que entender o quê? Eu tenho lá 270 quilômetros, que é o mapa na realidade, correto? E tenho a minha escala, porque ele já me deu a escala. Como é que eu vou transformar e vou passar isso? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma diminuição, não é isso? Então, vamos para a resposta aqui, para a nossa solução. Primeiro, a gente vai ter que converter os 270 quilômetros em centímetros e depois fazer a nossa divisão. Por que agora eu estou dividindo? Porque ele pediu agora a escala no mapa. Eu multiplico quando ele quer a escala real e divido quando é a escala no mapa, ok? Então, feita a conversão, eu tenho 27 milhões de centímetros e eu vou pegar esse 27 milhões de centímetros e dividir pela escala do meu mapa, que é 1 milhão e 500 mil centímetros. Aí, lembrando, a gente pode fazer nessa divisão, eu costumo explicar para os meus alunos de cancelar esse monte de zeros. Então, observando aí, do 1 milhão e 500 mil, quantos zeros eu tenho? Cinco zeros. Aí, a gente vai lá no 27 milhões, eu tenho quanto? Tenho seis zeros, eu corto cinco zeros de um lado, cinco zeros do outro, então, fiquei com, isso, faz aí para mim, olha lá, aí ficou, então, 70 dividido por 15, que será um total de 18 quilômetros. Essa é a nossa alternativa, a alternativa D, está certo? 18 centímetros, perdão, pessoal, eu estou lendo ali quilômetros, centímetros, me desculpa. Então, é a letra D, volta um pouquinho, Rodrigo. Olha lá, a alternativa D, também eles podem, está vendo, eles podem confundir, 1.8 centímetros, 1.8 mil, metros, tá? Então, eu vou mostrar para eles os distratores nessas questões, que muito perfazem os nossos concursos, enfim, os nossos vestibulares, vestibulinhos e concursos afins aí. Tá ok? Pessoal, pode passar, Rodrigo? Espero que a gente tenha contribuído para vocês, com vocês, e tenha ajudado vocês aí. Estaremos sempre à disposição para esclarecimentos, nessa, tanto em escala, quanto em outras áreas do conhecimento, tá bom? Obrigada novamente, viu, Marina, pela, pelo convite, e quero sempre estar aí ajudando vocês. Né, Rodrigo? Imagina, gente, vocês são super bem-vindos. ter que abrir o bloco. Obrigado, Marina, pela oportunidade, né, para a gente fazer a junção, né, tá vendo aqui, matemática não é só a parte matemática, né, entra em todos os outros conceitos também, né, quem diria que fazer geografia teria que aprender matemática, né? Com certeza, né, é uma falsa ideia que muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo, de que você vai fazer, por exemplo, a faculdade de ciências humanas e não vai mais ver nada relacionado à área da matemática, né? Nós, quando fazemos a parte de geografia, você tem toda uma interconexão com a matemática, com a biologia, com a química, com a física, inclusive, quando a gente fala, né, do estudo da geografia, é um estudo muito complexo, né? Inclusive, há muita falta de profissionais na área da geografia justamente por isso, porque é um curso que ele te faz ter uma gama de conhecimentos muito múltiplos, né? Então, é muito importante a gente fazer esse resgate desses conhecimentos que nós desenvolvemos, né, daí com a conexão com a matemática, para que a gente possa ajudar o nosso aluno a ter essa visão também interdisciplinar, né? E no caso, vocês da matemática, vocês têm que trabalhar com o mundo real, né? Então, a matemática sendo conectada com a sociedade, com o espaço geográfico, para que dê sentido, né? A matemática, ela tem que ter uma vivência, né, real. E é através das outras áreas, e no caso das ciências humanas, né, e também das ciências naturais, que a matemática, ela tem, né, essa experiência real, né, para sair das fórmulas e ganhar sentido na vida do aluno, né, ser realmente significante. Exato, né, fazer, assim, fazer, né, o aprendizado ser significado, ter significado. E igual, né, Marina, você falou, a parte de geografia, semana passada, eu tenho que contar essa história. A gente tem, tem pessoas que falam para a gente, nossa, não tem nada a ver a geografia com, semana passada, inclusive, eu vi isso. Então, é bacana mostrar que a matemática, a geografia, elas estão conectadas em outras áreas do conhecimento também, né, a interdisciplinaridade veio para com tudo e vai ficar, permear, não tem como a gente fugir disso e nunca teve, porque desde lá dos anos iniciais são tudo ali interligado e por que que depois muda isso, né, não muda. porque às vezes o aluno, Cris, uma visão equivocada é que quando ele passa para os anos finais, a gente vai ter uma divisão em disciplinas. Então, é aquela ideia, né, do ensino, do conhecimento fragmentado que a gente realmente vem fazendo essa luta para superar. Uma coisa que eu queria só enfatizar, né, quando vocês falaram, né, da habilidade do ensino fundamental do nono ano, a GE24, que fala, né, de identificar, analisar os fluxos populacionais, capitais, meios de produção e aí tem, né, toda a parte da cartografia e os gráficos, a parte de tabela, as imagens, os textos multimodais. Então, a gente muitas vezes acaba esquecendo que até os anos de 1950, nós tínhamos um predomínio de uma geografia que ela era uma geografia mais teorética, que inclusive se apoiava mais em dados matemáticos, né, e aí o que que acontece? A partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, a questão da Guerra Fria, etc., nós vamos ter um predomínio da geografia crítica, que é aquela que valorizava mais a sociedade em detrimento do espaço geográfico. E a partir dos anos 90, principalmente, anos 2000, nós vamos tendo um resgate dessa conexão entre as duas linhas, né, geográficas. Então, é onde que a gente começa a perceber essa religação entre a matemática, a cartografia e a geografia crítica, por quê? Você precisa dos dados para dar expressão à realidade social e a partir desses dados, sejam eles gráficos, cartográficos, estatísticos, é onde a gente vai ter os subsídios para fazer essa análise crítica e poder aí buscar políticas sociais de transformação, um protagonismo, né, social e realmente a cidadania. Então, hoje, tudo que vocês trouxeram veio a somar em muito, né, a minha formação com os nossos professores da área de ciências humanas e eu só tenho a agradecer a vocês. E eu queria, por favor, pedir para o Rodrigo passar a tela do link da nossa lista de presença também estou deixando aqui algumas referências bibliográficas, nosso link da lista de presença, como eu sempre digo, vocês podem muitas vezes estar assistindo após, né, a estreia aqui no YouTube, mas é importante que vocês preencham, né, até o dia 13 do 11, porque a gente tem que fazer o nosso relatório, né, Cris e Rodrigo, a gente tem que fazer o registro no CAD, né, então, preencham a lista, o vídeo vai ficar disponível para vocês verem, reverem quantas vezes quiserem, podem deixar aí as suas dúvidas registradas, né, as suas contribuições tanto no chat quanto nos comentários fixos, né, do YouTube que a gente vai acompanhar, né, pessoal, e aí a gente vai conseguindo alinhar as próximas pautas de formação. Pode passar, Rodrigo? Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada a vocês dois pela parceria, isso enriqueceu muito a nossa formação de hoje e o meu muito obrigada, né, a todos os professores que estão acompanhando as nossas ATPCs, vocês sabem, né, que eu estou sozinha na área de ciências humanas, a gente ainda está sem um PCNP de geografia e sociologia, então, a gente está fazendo aqui um esforço para fornecer a formação da melhor maneira possível para vocês e a gente conta sempre, né, com a participação, com as críticas positivas, para que a gente vá aprimorando aqui o nosso processo de formação continuada. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima formação. Tchau, gente, obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, Tchau, obrigada. Estou encerrando aqui a gravação. Até a próxima semana. Um beijo.